Olá, mulheres maravilhosas! Tudo bem com vocês? Sábado à noite, vou fazer uma receitinha pra vocês. Hoje tá um friozinho aqui em São Paulo, sabe? Os últimos dias tem estado meio friozinho. E aí as ideias de receitinhas aí pro frio já começam a aflorar, né? Hoje eu vou fazer um caldo verde, a minha maneira, né? Não sei se é a maneira certa, enfim, deve ter várias maneiras aí de fazer. Essa receitinha eu peguei na internet, fiz uma vez aí. Deu certo, vou usar ela de novo, tá bom? Então eu vou compartilhar com vocês. Vou fazer também uma mesa posta. Então se vocês querem ver como eu faço o meu caldo verde e também ver como vai ficar nossa mesinha, vem comigo! Bom, gente, pra adiantar e facilitar, eu já separei aqui os ingredientes que eu vou usar. Aqui eu tenho quatro batatas, tá? Grandes, né? Relativamente grandes, já cortadinha. Aqui eu tenho couve. Eu compro já cortadinha, sim, gente. Tem um açougue aqui perto de casa que ele já vende cortado. Então eu vou usar mais ou menos essa quantidade, tá vendo? Eu ainda não sei dizer pra vocês se aqui tem uma couve inteira, enfim. Aí vocês vão mais ou menos a olho. Eu nunca faço uma receita assim tão precisamente, porque vai depender da quantidade de pessoas que estão na sua casa, né? Então eu fiz mais ou menos assim, baseado no que a gente vai comer. Aqui tem duas linguiças calabresas cortadas. Aqui tem bacon. Foi um pedacinho assim, sabe? Um quadradinho, que eu comprei no mercado. Também não sei a quantidade, mas é mais ou menos assim, ó. Aí você põe mais, se você quiser. Se você gosta de menos, não tem problema. Por isso que eu não falo uma quantidade específica, porque você vai colocar de acordo com o seu gosto, tá bom? Aqui eu tenho uma cebola picadinha. Eu tenho cebolinha. Aí pra acompanhar o caldo verde, eu tenho aqui queijo mussarela que eu cortei. Pode ser ralado ou pode ser cortado. Como eu já tinha assim em fatia, aí enrolei e cortei. E o pão também pra acompanhar. Então, vamos lá. Vou colocar agora essa batata pra cozinhar, pra começar a fazer o nosso caldo verde. Bom, gente, aqui na panela de pressão eu já coloquei água. Aí eu vou colocar os temperinhos aqui pra cozinhar junto. Vou colocar um pouquinho de chimichurri. Porque aí a batata, ela já vai cozinhar temperadinha, tá? Vou colocar Ana Maria Braga. E vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Só um pouquinho, tá? Só pra dar um saborzinho. E vou colocar também um pouquinho de sal. Vou colocar aqui a batata. Tá bem mergulhadinha, tá vendo, ó? E vou deixar ela cozinhar bem, gente. Ela tem que ficar bem molinha, porque depois nós vamos bater ela no liquidificador. Então é importante que quanto mais mole ela ficar, melhor. Então, vamos aguardar o cozimento da batata. Bom, pessoal, vocês sabem que eu não resisto a uma mesa posta. E toda vez que eu tenho oportunidade, eu gosto de fazer uma mesa bem incrementada. Então hoje eu vou fazer uma mesa posta em tons de verde. Que lembra bem, assim, inverno. Uma coisa mais, né? Mais fechada, mais quente. E eu vou compartilhar com vocês. Vamos ver como vai ficar a mesa. Bom, pessoal, e pra montar nossa mesa, eu separei esse jogo verde de pintar lindo. Que ele é lá da Veste Casa, que é da marca Porto Brasil. Eu já mostrei pra vocês ele em um outro vídeo, né? Que eu fui lá num workshop de mesa posta. Então hoje eu vou fazer uma mesa de proposta com prato fundo e raso. Porque é uma mesa pra caldo. Então é importante você ter ou aquelas combuquinhas, né? Balls, o jeito que você achar melhor. Ou um prato fundo. Esse é bem legal, ó, pra proposta, ó. Porque ele é bem fundo. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu vou montar essa mesa. Vai ser uma mesa simples, sem muitos enfeites. Mas bem legal pra proposta que a gente tem aí do caldo verde. Acho que combina super bem, né? Então eu vou mostrar pra vocês como que eu vou montar essa mesa. Bom, pra nossa mesa de hoje eu vou usar guardanapo de tecido. Eu escolhi esse branco. Na maioria das vezes eu uso o branco, porque o branco não quebra muita informação na mesa, né? Ele acaba quebrando um pouco. E aí eu vou usar esse porta guardanapo também aqui, que é de matinho, tá vendo? De buchinho. Vocês podem perceber que nós temos a participação especial do Arthur no fundo. Sim, gente. Ele está aqui no colo do Cleiton enquanto eu estou fazendo a mesinha pra vocês. Ó, e aí eu deixei um guardanapo aqui pra poder mostrar pra vocês como que eu fiz a dobra. Se eu não me engano é a mesma dobra que eu fiz no último vídeo. Deixa eu abaixar aqui pra vocês. Ó, tá vendo, ó? Eu dobro assim no meio. Faço assim, tá vendo? Aí você pode também fazer assim, tá vendo, ó? E colocar o guardanapo no meio. Só que aí nesse caso hoje eu vou fazer só assim. Enfio o guardanapo. E é essa dobra que eu tenho. Muito rápido, né, pessoal? Eu não demorei nem cinco minutos pra montar essa mesa. Claro, eu já tinha separado tudo, né? Já tinha ideia mais ou menos do que eu queria fazer. E aí eu já deixei aqui separado. Agora eu vou pegar os complementos. Bom, pessoal, assim ficou a nossa mesa. Já coloquei aqui os complementos. Coloquei aquele dispenser pra gente colocar suco integral de uva. Aí aqui no meio vai a travessa do caldo verde, né? Aqui eu tenho pão e tenho a mussarela. Pode ser ralada, que nem eu falei pra vocês. Pode ser outro tipo de queijo. O que vocês mais gostam, tá bom? Então ficou assim a nossa mesa, ó. Ficou simples, mas ficou linda. Porque esse tom de verde eu acho que tem tudo a ver. Casou super com a proposta. Tá vendo, ó? Ficou muito legal. E essas folhinhas aqui, ó. Combinaram com o prato. Combinaram com a proposta do verde da mesa. Achei que ficou muito legal essa costela de adão aqui no centro da mesa. O que vocês acharam? Tchau. 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 Se inscreva no canal. Bom, pessoal, a batata já cozinhou, já separei ela aqui e já separei um pouquinho da aguinha dela se eu precisar pra bater. Mas antes disso eu vou fazer a couve, tá? Porque aí eu quero bater também um pouquinho de couve junto pra ficar verdinho. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Eu vou colocar só um pouquinho de azeite, porque o bacon ele já solta, né? Uma gordurinha, que por sua vez é deliciosa. Então eu vou colocar aqui o bacon pra fritar. Bom, pessoal, esse é o meu jeitinho de fazer. E eu gostaria muito que vocês compartilhassem, assim, dicas e sugestões. Então, tipo, cá, eu acrescento isso e tal. Porque aí na próxima receita, de repente, eu aí vou e sigo o seu conselho. Fica mais gostoso aí o meu caldo verde. Então, enquanto isso, eu vou deixando ele aqui fritar. Bom, pessoal, agora que o bacon já tá fritinho, ó, eu vou acrescentar aqui uma cebola. Vou deixar ela fritar junto, ó. Gente, tá um cheiro tão bom aqui, tão bom. Que até o cookie tá desesperado. Parece que é bastante, né? Mas reduz bem a quantidade dele. Ele vai murchando, ó. Por isso que eu gosto de cortar ele maiorzinho, assim, porque eu acho que rende mais. Aí agora, tá vendo que a cebola já deu uma fritadinha básica? Eu vou colocar a calabresa. E vou deixar fritar. Bom, pessoal, enquanto a calabresa vai fritando, eu vou bater aqui as batatas no liquidificador, tá? É assim que vai nascendo o nosso caldo. Então, nossa, a batata, ela ficou bem molinha, gente. E tá bem temperadinha. Eu já experimentei uma. Tá bem gostosa. Eu acho que eu vou ter que bater de duas vezes, porque esse meu liquidificador, embora ele seja mara, ele é bem pequeno, gente, o copo dele. Eu vou colocar um pouquinho aqui da linha, da batata, né? Se for necessário, eu ponho um pouquinho mais. Então, bora bater a batata. Então, bora bater a batata. Vou deixar um pouquinho aqui da calabresa, né? Viu que eu já bati aqui a primeira parte. A calabresa já tá quase no ponto, tá, gente? Não pode ser tão frita, porque senão acaba ficando meia dura, sabe? No meio do caldo, principalmente o bacon. Eu acho que esse ponto já tá legal. Agora, o que que eu faço? Eu vou e coloco a couve aqui pra já ir murchar. E eu vou pegar um pouquinho dessa couve aqui e bater junto com a batata. Só pra essa batata ela ficar verdinha, o caldo, sabe? Ficar mais verdinho. Só pra isso. Pra dar cor à nossa batata. E pra temperar a couve, gente, é bem opcional, tá? Cada um gosta de um jeitinho. Como já tem o sal da linguiça e do bacon, eu vou pôr só um pouquinho de sal. Um pouquinho de chile. E um pouquinho de anamaria. Misturando, ó. E ela já vai diminuir muito tamanho. E ela já vai diminuir muito tamanho. Primeira parte eu já bati aqui, ó. Então essa textura aqui vai ficar, tá? Tá vendo que ele fica um pouquinho verdinho? Agora eu vou bater o destante. Terminei o bafé aqui, ó. Tá bem grosso. Saborosíssimo, porque a batata já está temperada, né? E o Arteu está mandando no fundo. As crianças já estão, mãe, tô com fome. Ó, vou misturar aqui, ó. Pra incorporar com outro verdinho, ó. Que já estava aqui, tá vendo? Ui, quase que não veio. E agora o que eu vou fazer, gente, ó. Essa textura aqui fica, ó. Da linguiça, o bacon e a couve aqui já refogada, tá vendo, ó. Olha que bonito que fica, gente. Fora o cheiro que é maravilhoso, né? Agora o que eu faço? Eu venho com essa batata batida e jogo aqui dentro. Vou posicionar vocês ali no tripé de novo e já volto mostrando. Bom, pessoal, aí é assim que fica, ó. E aí o que a gente faz agora? Mistura, né, esse caldo da batata junto com a calabresa, com a couve que estava aqui, ó. Se você quiser, você pode deixar também essa batidinha da batata mais molinha, tá? Eu gosto assim mais grossinho, mas aí depende, é tudo de gosto. É só você usar a água que você ferveu ela pra poder fazer a textura que você quer, ó. Tá vendo? Eu coloquei dessa vez bastante couve, que teve uma vez que eu fiz e não tinha bastante, sabe? E se é caldo verde, é interessante que tenha bastante couve, né? Agora eu vou deixar ferver aqui um pouquinho e já está quase pronto o nosso caldo verde. E voilà! Caldo verde pronto. Olha que lindo, gente. Coloquei uma cebolinha aqui em cima pra dar aquele toque, aquele sabor. Já servi todo mundo, né? Um pouquinho. Ai, gente, que delícia, que delícia. Sabe, o melhor de tudo isso não é o prato, não é a mesa, mas é o prazer de estar junto, o prazer de cozinhar pra pessoas que a gente ama, né? Isso não tem preço e olha como ficou bonito, gente. Olha isso. Deixa eu pegar aqui a colher, ó. Pra vocês sentirem a textura, tá vendo, ó? Olha que delícia que ficou isso aqui, gente. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. Não só da receita, mas de todo o composê, né? Faça aí na casinha de vocês. Se vocês não tiverem, né? Ai, não tem o prato, faz com o que você tiver, não tem problema. Vai dar o efeito do mesmo jeito, sabe por quê? Porque o que importa é o que você faz pela sua família. Não aquilo que você tem, tá bom? Isso nunca vai importar. A importância é o que você é e não o que você tem, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do canal, se gostou do conteúdo, se inscreve, que fique aqui com a gente, tá bom? Acompanhe no Instagram, porque inclusive essa mesa já foi pra lá, já postei, tá? Pra vocês. E deixa o like do amor pra eu saber que vocês gostaram do conteúdo, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!